Foi fazendeira, se envolveu no jogo, mas Erika se despediu do confinamento. Quem volta pra nossa sede é você, Thiago! Erika, você acha que ter indicado o Mussunzinho foi um dos motivos pra o teu desgaste lá na casa e também a eliminação? Ele era uma pessoa muito querida pelos outros participantes, então várias pessoas se voltaram contra mim e acabou criando um grupão, né? Eu acho injusto, tipo, igual o grupão, assim, metralhar uma pessoa, entendeu? Igual aconteceu comigo. Você construiu uma boa relação com o Rico, eu queria saber se você já chegou a ver os registros de ontem, depois da tua eliminação do Vitor. Eu fiquei muito triste, muito decepcionada com a atitude do Vitor, porque era uma pessoa que eu tinha um carinho grande, num momento que eu me senti muito aquada, ele me abraçou, ele conversou comigo, foi muita humilhação, assim, pro Rico, sabe? A minha vontade era de estar ali, do lado dele, de abraçar ele, de ficar do lado dele, porque ninguém merece sofrer por esse tipo de humilhação, sabe? Todo mundo, o outro jogando as coisas nele e as pessoas rindo, debochando. Eu fiquei, assim, eu fiquei arrasada, eu comecei a chorar muito, porque a minha vontade era de estar lá, abraçar ele. E você foi fazendeira e quando foi distribuir as tarefas, você se queixou que algumas pessoas não seguiram suas orientações? O que você achou sobre isso também e quem foram essas pessoas? Então, eu fiquei muito triste, sabe? Essa é a verdade, assim. Eu queria fingir que nada estava acontecendo, mas não tinha como. Não tinha como. Porque, assim, eu via nítido, eu perguntava alguma coisa, ninguém me respondia. Mais alguém? Até quando eu fui delegar as funções, ninguém abriu a boca, sabe? Ninguém falava nada. E quando eu pedia qualquer coisa ali, as pessoas, tipo, debochavam de mim, olhavam com uma cara estranha pra mim. Isso, eu fiquei me questionando por diversos momentos. Eu falei, meu Deus, por que com a outra pessoa, com o fazendeiro, com o Guia Araújo, todo mundo aceitava e fazia numa boa e comigo não? Por quê? O que tem de errado comigo? Eu não sou melhor nem pior do que ele pra estar nessa função. Então, eu me questionei por diversas vezes. Eu não guardo rancor de ninguém, eu acho que isso foi um jogo, passou, mas o que aconteceu lá é um reflexo do que acontece aqui na vida. Então, acho que nós, mulheres, temos sempre que provar que somos muito melhores do que qualquer outro pra poder exercer uma função. Isso não existe, isso. A Érica se despediu do confinamento, mas a fazenda continua de segunda a sábado, às 10h45 da noite.